Alô, galera! Aqui quem fala é a Dd Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados! E bora falar dela, gente! Dadai Ferreira, mas bora falar do cantinho Dadai, seu canal secundário, que ela voltou a usar. Sim, gente! Soltou o vídeo por lá! É, gente! Dizendo pro público de lá que agora ela voltou com tudo e agora ela é uma nova mulher. Uma nova Dadai. Ela é uma terapeuta integrativa de mulheres. Sim, gente! Como se o público dela do outro canal não fosse o mesmo do Dadai Ferreira. Gente, 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 gente! É caso de internação! Só pode! Ela dizendo que o canal vai ser sobre, né, gente? Falar sobre essas coisas, entender e falar sobre o universo feminino. Ela vai dar uma de terapeuta lá, gente, no canal secundário. Toda produzida, maquiadinha, bonitinha. Falou, falou, falou e não disse nada como sempre. Ela disse que o outro canal Dadai Ferreira, ela deixou pros vlogs, coisas do dia-a-dia. E esse outro é para ela bater o papo com as migas. Migas, diz aqui o que vocês querem saber desse nosso universo feminino. Mas eu só quero migas aqui inteligentes, bonitas, que tenham olhos de águia. Sim, gente! Já foi a roda gigante, o GPS. Agora, olhos de águia! Gente, gente, gente! Daí Ferreira não tá normal não, hein? E tá atirando pra todos os lados. Como o canal principal flopou. Depois partiu agora pra nova rifa. Sim, gente! O trabalho da família Ferreira agora é divulgar rifa. Sim! Passada! E agora partiu pro canal secundário. Ver se a reina aumenta, né, florzinha? Pois é, né, Brasil? E vai vir um terceiro canal por aí, gente. Não lembra que o Paulão falou que vai filmar chácaras, comidinhas no fogão a lenha. Mas a família dele é, gente. O pai e a mãe parece que não se mudaram ainda não, gente. Tão lá, firme e forte. Tanto que a Dadai foi comer na casa da sogra. Comeu duas rodalhantes e linguiça. Gente, a mulher passear. Vai comer duas rodalhantes e linguiça. Ah, não, meu amor. Prefiro ficar em casa. Graças a Deus, ao meu bom pai, ao trabalho do meu marido aqui, minha filha. Comida e a regada. Graças a Deus. Dá pra ver pelas cria. Que é tudo fortinho. Olhou pro minhas cria? Ninguém diz que passa necessidade. Graças a Deus, gente. Pois é. Você sai disso. Ela queria fazer uma coisa diferente. Sai pra comer duas rodalhantes e linguiça. Não, 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 não. Fica na minha casa. Passada, Brasil. Então é isso. Tidio Quinhas da Eferreira voltou no cantinho da Dadai. A terapeuta integrativa de mulheres. O mesmo blá, 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 blá. E talvez alguns comentários aqui, gente. Foca aqui. Uma inscrita ou ex-inscrita comentou, gente. Tô fora. Já vou me descrever. Que profissão é essa que você nem estudou, nem completou os estudos? Foi! Pois é, gente. Da Eferreira atirando pra todos os lados. Parece que a grana tá curta, né? Também com o marido mole desse homem deitado na cama com respirado. Ai, 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 ai. Rapaz, se fosse mulher, teria que trabalhar com cólica, com útero, querendo sair dor de cabeça. Rapaz, se sentisse a dor do parto, então não ia estar nem vivo. Passada, Brasil. Deus é mais. Então, Da Eferreira está ativa. Diz ela, né? Nos dois canais. Não tá dando conta nem de um. Imagine de dois. Não é mesmo? Bora guardar as cenas dos próximos capítulos. E acompanhar essa marmota, gente. Da Eferreira, a terapeuta integrativa para mulheres. Passada. Então é isso, tchuchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.